E aí, Rodrigão, a noitada foi boa, hein? É, rapaz, antes fosse, viu? Antes fosse. Eu que fui ao cinema ontem à noite, última sessão, até saí de estacionamento, aquela loucura. Cheguei em casa, eram umas duas da manhã. Vem cá, Vingadores ainda tá em cartaz? Ah, não, não fui assistir Vingadores, não. Quem me dera. E foi assistir esse último, do Tarantino? Ah, eu assisti também. É bom, né, cara? É. Cara, você não curte tanto? Por que você foi no cinema, então, pra sair às duas da manhã? É minha esposa, né? Ah, ela é fã dele. Não, não, ela é fã do Leonardo DiCaprio, cara. Toda vez que sai um filme do Leonardo DiCaprio, a gente tem que ver. Que? É, surreal, né? Não, às vezes ela não sabe nem da história, cara. Mas tem o Leonardo DiCaprio, tá lá a gente assistindo. Desculpa, Rodrigo, mas assim, é surreal mesmo a sua mulher ficar prestando atenção no Leonardo DiCaprio quando a gente tem um filme que o Brad Pitt tá sem camisa, né? O quê? Não, na moral, assim, cara, sem viadagem nem nada, mas assim, todo mundo sabe que ninguém é mais bonito que o Brad Pitt. Você tá louco? Por quê? O que você tá falando aqui no escritório? O que eu tô falando? Pelo amor de Deus, eu discordo completamente. A minha mulher tem razão, sem viadagem nenhuma. Leonardo DiCaprio é lindo, assim, o cara é boa pinta, entendeu? É um colírio pros olhos. Não, peraí, sem viadagem, mas assim, colírio, você quer... Então assiste Seven com o Brad Pitt. Eu já assisti, Diogo, na boa, não tem nem comparação, cara. Leonardo DiCaprio, assim, sem viadagem, ele é lindo. Desde muito jovem, assim, é galã da adolescência. Ah, não, então assim, sem viadagem, se é pra voltar lá na adolescência, então vamos falar do cabelo do Brad Pitt em Lendas da Paixão. Você já viu? Cara, eu não vou nem discutir com você. É outra categoria, meu amigo, Leozinho protagonizou simplesmente Titanic, uma das maiores bilheterias do cinema. Mas aí, mas aí, uma coisa é o cara protagonizar o filme, outra coisa é um filme de megaprodução, não tem nada a ver com a questão dele. Pô, vamos combinar, cara, aquele frangótipo, aquele personagem dele que ganha, sei lá, uma passagem pra viajar num cruzeiro gringo, aí conhece uma minazinha, fica dando ideia nela, a primeira mina que dá mole pra ele, ele já se apaixona, é a menina nem pra enfiar o cara naquela porta dele quando ele precisa. Minazinha, estamos falando de Rose e Jack, meu amigo. Exatamente, filme de menininha. Pô, pelo amor de Deus, Brad Pitt faz filme de macho. Já assistiu o Clube da Luta? Pô, aquilo lá é filme L, porradaria do início ao fim. Brad Pitt sem camisa, bronzeadaço, suado, peitoral aberto, assim, os nove gomos na barriga, pô. Filmezinho Sessão da Tarde. Leonardo DiCaprio repaginou um personagem que foi ícone mundial, Romeu, sem viadagem nenhuma. Ele é lindíssimo ali, tipo italiano, pô. Desculpa, você quer, assim, sem viadagem, mas você quer falar de beleza italiano? Então eu vou te falar só uma coisa. Enzo Gorlame. O quê? Gorlame. Não, não, não vem com bastardos em goles. Ai, que sapo. Maravilhoso, maravilhoso, realmente. Ele tava impecável nesse filme, ganhou até prêmio. Ah, não. Ixi, agora que eu tô lembrando, Brad Pitt não tem Oscar. É, não tem Oscar, sabe por quê? Porque ele não ficou chorando igual esse branquelo aí que precisou se enfiar na neve uns seis meses ali pra encebar aquele cabelo pra ver se alguém reparava nele. Fala do cabelo, aquele cabelo encebado sem viadagem nenhuma. Ele ficou mais bonito ainda. Mais bonito, cara. Ele ficou mais macho. Ele ficou mais macho, entendeu? Cheio de pé de galinha. Quer saber de uma coisa? Pra cada lágrima que o Leonardo DiCaprio já derramou, cada vez que ele perdeu o Oscar pra alguém, o Brad Pitt tava adotando uma criança que tava passando fome na África. Ah, vai apelar. Claro. O hotelinho, você quer apelar? Vocês viram que acabou o pepado? Tá tudo bem aqui? Não, tá tudo ótimo. A gente tá falando do último filme do Tarantino. Você assistiu, Regina? Ai, você acredita que não? Mas já tô sabendo que a Margot Robbie arrasa, né? Mulher linda de morrer. O quê? Não, desculpa. Sem viadagem, né? Mas é que meu namorado pira nela. Peraí, Margot o quê? Margot Robbie. Uma das protagonistas do filme, gente. Ela faz esse último com o Brad Pitt? O que o Leonardo DiCaprio é a protagonista? Eu acho que você tá confundida. Não tem... Bom, enfim. Eu não acho que você tá... Eu tenho que fazer outro filme. Eu vou fazer uma... Pensa direito. Pelo amor de Deus. Ah, pelo amor de Deus. Ah, tá assim. Uma mulher dessa? Como é que passa a batida? É verdade, é verdade. Tá certo. Agora, Miguel. Junto dessa nova safra do cinema nacional, a gente percebe uma crescente muito grande na busca por não-atores. E seus últimos filmes têm deixado isso bem nítido. Tá aqui também seu casal de protagonistas que não me deixa mentir. Então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente por que desse aumento de não-atores no nosso cinema. Olha, é interessante esse seu questionamento, porque realmente é uma polêmica que permeia no meio artístico, né? Sendo que esse recurso é utilizado desde lá atrás, com Pichote, de Babenco. Meirelles repeteu isso em Cidade de Deus e com muito êxito. Então eu não consigo entender, compreender esse questionamento, essa inquietação da classe artística por conta de uma opção de linguagem que nós optamos. Bom, eu não imagino, mas são vagas que poderiam ser preenchidas por profissionais da área, não é mesmo? É, mas o que é o preencher na arte, não é? O cinema, o audiovisual, ele não é uma ficha de cadastro, entende? Então o que o ator precisa compreender e que eu entendo é que muitas vezes, ou até respeito, o excessivo contato com outros trabalhos, talvez uma vivência demasiada no teatro, talvez acabe fazendo com que ele crie e adquira alguns vícios de interpretação que pra mim a pesquisa não é interessante. Então é por isso que eu tenho essa busca insaciável pela pureza e pelo cru de seres humanos reais. Entendo, Miguel. Agora eu quero falar com o seu Juarez. Como é que tá sua vida depois de fazer esse protagonista nesse longa-metragem? Juarez? Bom, eu tô podendo agora, aos poucos, voltar pra minha rotina porque eu sou marceneiro, sabe? Já tenho 35 anos de profissão, porque o meu negócio, sim, o que eu faço bem mesmo é planejamento de móveis. Tô dando uma mão pra cima, porra! Vamo lá! Vamo, vamo! Cadê a segurança desse lugar? Calma a puta, porra! Celular, jóia, tudo, tudo, dinheiro! Ah! Tem um policial ali! Calma a cabeça que aqui é a polícia, mané! Só um pouquinho que tá emperrando aqui... Que porra é essa? Falaram que tinha um botão aqui... Que porra é seu vacilão? Eu tô falando sério, é melhor você abaixar essa... Você toca um pouco em você, porra! Calma, meu Deus! Porra! Ai, minha Nossa Senhora! Por que você atirou nele? Me desculpa, porra! É que eu sou um não ladrão, entendeu? O pessoal lá da quebrada me chamou porque os bandidos de lá já estavam adquirindo um monte de vício e tudo mais, porra! Eu nunca dei um tiro, é meu primeiro tiro, porra! E você? Você é muito lento! Por que você não sacou esse revolver e não atirou nele? Desculpa, moça, é que eu sou um não policial. Essa era a minha primeira ocorrência. O pessoal da corporação só me contratou porque os policiais antigos já adquiriram muitos vícios. Dá licença, dá licença, dá licença! Graças a Deus você chegou, ajuda a gente! Ele tá perdendo muito sangue! Ai meu Deus, seu pai não trouxe nem o band-aid! Calma, calma, calma! O que você tá fazendo? Ele tomou tiro no peito! É que eu não tenho muita experiência, entendeu? Na verdade eu sou um... Um bombeiro! Isso, o pessoal do batalhão, eles adquiriram muitos vícios aí e acharam melhor contratar uma pessoa que não... Pera de falar, porra! Ele tá tendo uma parada cardíaca! Não, peraí! Não, graças a Deus! Ele tá passando muito mal, mas ele ainda tá respirando! Meu Deus, que nojo! Olha como... Eu acho que isso aí é uma hemorragia que ele tá tendo, não é isso? Não, fica tranquilo! Ainda é a primeira vez e ele ainda não adquiriu muitos vícios! Ah, é um não morto! Fala, gente bonita! Fala, gente faceira! Arnaldo Albuquerque em mais um programa Para Com Isso! Sempre dando um toque bacana, um toque interessante pra conduzir a sua vida. Hoje a gente vai falar um pouquinho com você ator, com você atriz. Seja de cinema, teatro, TV, streaming, não importa. Você que nasceu pra atuar, pra estar brilhando em cima de um palco ou na frente de uma câmera nos emocionando a cada frame. Por que agora, do nada, resolvem se posicionar nas redes sociais? Fora isso, fora aquilo, abaixa pé que não sei das quantas, não sei o que lá do trabalho infantil. Para com isso! Vocês tem que nos encantar através dos seus personagens. Nos fazer rir, nos fazer chorar, nos emocionar, mas sempre como personagens. Quando vocês mostram que têm opiniões pessoais, quebra toda a magia. Acabou o encanto. Vocês precisam entender que ninguém quer saber o que a Carminha de Avenida Brasil pensa sobre o Brasil, mas sim sobre a Avenida Brasil. Ela tem que postar stories, por exemplo, sobre quem matou Max. Just it! Hum! A frustração que foi ver o Capitão Nascimento, que brilhantemente cobria de porrada aqueles maconheiros na favela, me aparecer de cara limpa falando barbaridades comunistas. frustra o espectador. Então, para com isso! Aí alguém vai me dizer, mas Arnaldo, por que um médico, um empresário podem se posicionar e um ator não? É simples! Porque a vida de um médico, de um empresário, são reais. O trabalho deles é de verdade. It's real! Um médico quando está no consultório não é cenário, ele está ali, de verdade. Um empresário quando está no seu helicóptero, aquele helicóptero funciona, não é da produção. Nós somos pessoas de verdade, que temos filhos, opiniões, casa na praia, preconceitos. It's real! Um ator não. Um ator somente atua. Portanto, para com isso! Por hoje é só! Semana que vem a gente volta falando dessas pessoas que, de uma hora pra outra, a gente cheia de coisa pra resolver, querem questionar o degelo na Antártida. Para com isso!